Onde forro eu vivo, como parceiro Lucas da TVB Preço o som de barril, tá comigo no forró Ué, sem divulgações Olha que cheguei no forró e as novinhas tô tolando Peguei logo uma mesa e foi lento e quitando Tudo esquematizado, o negócio vai dar bom Tá chegando meus amigos, tô com o paredão do forró E chegou na frente do palco, no campo, no campo Já chegou o clube, tudo bicho é namorador Já tomei uma gelada e ela surdo me olhando Mas sobe da peça, eu vou logo procurando Olha que boné, eu vivo atrás, controle não segura Com o áudio de uísquei na mão, socação na chuva Olha que boné, eu vivo atrás, controle não segura Com o áudio de uísquei na mão, ela é que sai caçando o forró E socação, e socação, e socação E socação, e socação das putas Que matizado um negócio, olha, vou Chegando meus amigos, tô um parelhão de som Chegou de frente no palco, cantou com muita louca Já chegou o clube, tudo bicho é namorador Já tomei uma gelada e ela sudou-me olhando Na nossa vida pensa, eu vou logo procurar Olha que bonezinho pra trás Controle na cintura, copo de vizinha da mão Só caçou na sua Olha que bonezinho pra trás Controle na cintura, copo de vizinha da mão Só caçando, só caçando, só caçando 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 E 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 só caçando, só caçando, só caçando Para meu parceiro, mundo sem paredão inocente Já eu sou no bloco, espancadão Paredão do Chorabim Olha, 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 olha Em nome de Bruno, Nini, Chota, Charles, em Coínas, vai, essa noite é melhor